O anjo passaria por cima, mas na casa que o anjo chegasse e não tivesse o sinal do sangue, o anjo entrava e matava o primogênito. Sabe o que significa o nome Páscoa? Passar por cima. Esse é o significado do nome Páscoa. Quando alguém lhe pergunta o dia, o que significa o nome Páscoa? Páscoa significa passar por cima. Porque foi exatamente isso que os anjos fizeram lá no Egito. Toda casa que tinha a marca do sangue, do sacrifício do cordeiro, o anjo vinha e passava por cima. As casas que não tivesse o sangue, o anjo entrava e matava as crianças. Olha o que é interessante. Quando nós não está vendo, nós percebemos que a Páscoa tinha uma finalidade. A Páscoa simbolizava para o povo de Israel. A Páscoa para o povo de Israel simbolizava a proteção. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não foram todos os hebreus que fizeram isso, não. Porque mais uma vez eu lhe digo, Deus ensina. Mas nós aqui escolhemos se queremos fazer ou não. Não foram somente os filhos dos egípcios que morreram. O filho de muitos escravos hebreus morreram. Sabe por quê? Porque não quiseram confiar a palavra de Deus e não colocaram a marca do sangue sobre a sua porta. Então nessas casas, os anjos entraram e mataram o filho do irmão de Israel. Olha que coisa interessante. A Páscoa simboliza salvação. A Páscoa significa libertação. A Páscoa significa proteção. O sangue de Jesus, de Ana Márcia, de Calvário, na Sexta Terra Santa, representava a atenção que foi colocada nas portas do povo de Israel. Para que pudesse ser perto, ser protegido. Quando eu e você escolhemos, aceitamos o sacrifício da cruz, o derramamento de sangue de Cristo na cruz, nós estamos aceitando a libertação, a salvação e a proteção. Porque é um ditado não, é uma frase no meio religioso que é muito falado. O sangue de Cristo tem poder. Porque o sangue de Cristo nos liberta. O sangue de Cristo nos salva. Aquele sangue derrubado não foi em vão. Então tudo que Deus ensinou para o povo no passado era para deixar claro na mente do povo que Jesus devia fazer isso no dia. Então a Páscoa que nós conhecemos, que é passada aí na televisão, nas propagandas, não tem nada a ver com o que está na Bíblia. A Páscoa da Bíblia tem outro significado. O animal não é um coelho, é um cordeiro. E o significado dele é salvação. Por isso, eu posso lhe dizer uma coisa muito séria e importante para você. Se a sua casa, de uma forma espiritual, tiver o sangue de Jesus pintado nas suas portas, o inimigo não tem poder. O inimigo não é um coelho. Satanás não tem poder. Ele pode tentar fazer alguma coisa, mas o sangue de Cristo é o seu. O anjo de Deus está presente naquela casa. Agora, a casa que não tem o sangue de Cristo na porta, ela está vulnerável. A casa que você não coloca o sangue de Cristo nas suas portas, ela está vulnerável para a cruzção de Satanás. O inimigo só entra aonde dá liberdade para ele. Satanás só entra aonde é fácil para ele. Mas se eu e você confiarmos, acreditarmos e pintarmos as portas da nossa casa com o sangue espiritual de Cristo, você estará protegido na vida de Jesus. Amém! Muito sobre o que o inimigo? Diferente de Satanás, sabe o que Cristo está fazendo hoje, nesse momento na sua vida? Abra a Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Olha o que Deus está fazendo, hoje, nesse momento, na sua vida. Ô, melhor, perceba o que Deus tem feito desde o dia que você veio aqui a primeira vez. Isso aqui é o que Cristo tem feito na sua vida. Desde o primeiro dia que você veio, aceitou o convite e começou a participar conosco. 3.20 diz o seguinte, a palavra de Deus, Eis que estou à porta, aqui vai. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que vai acontecer? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele? Comigo. Ei, Jesus, nessa noite, está batendo na porta do coração da mão do homem. Amém! Nessa noite, eu creio que Jesus está batendo na porta do coração do seu Arnaldo. Amém! Eu creio que nessa noite, Jesus, de forma paciente, amorosa, está batendo na porta do coração da Selma. Amém! Deus está batendo na porta do coração do Júnior, da sua esposa. Amém! Ei, Jesus, nessa noite, Ele está batendo na porta do seu coração. Amém! E sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Se você abrir a porta, o que vai acontecer? Jesus vai entrar na sua vida. Amém! Jesus vai entrar na sua família. A pergunta é a seguinte, você vai deixar Jesus do lado de fora da sua vida? Você vai ficar ouvindo Jesus batendo na porta do seu coração? E você vai deixar Jesus de fora da sua vida? Ou será que você vai abrir a porta do seu coração e dizer, Senhor, entra, faz parte da minha vida, faz parte da minha família? Mais uma vez, eu vejo aqui um Deus educado, um Deus que não entra sem ser chamado, um Deus que não entra sem receber o convite. E é exatamente isso que Jesus está fazendo. Ele está esperando você convidá-lo. Ele está esperando você abrir a porta para que ele possa entrar. Até quando Jesus vai ficar batendo na porta do seu coração? Até quando você vai ficar ouvindo Jesus batendo na porta do seu coração e você não vai abrir? Nessa noite, Jesus vai entrar na sua vida. Amém! Nessa noite, Jesus vai entrar na sua vida. Amém! Jesus vai entrar na sua vida com o sangue, o sangue purificado, o sangue que te protege, o sangue que te liberta, o sangue que te salva. É exatamente isso que Deus está fazendo. O que Jesus não quer fazer na sua vida hoje. Por isso, eu não poderia terminar a nossa luta com a noite sem perguntar isso para você. Quantos nessa noite é abrir a porta do coração para que Jesus é? Amém! Glória a Deus! Deus te abençoe. Essa é a vontade da voz para você. É isso que Deus sonha para você. É isso que Deus te abençoe. É isso que Deus te abençoe. É isso que Deus te abençoe. Obrigado.